Agora vamos falar sobre a vida de Dom Mauro Aparecido dos Santos. Vamos conferir um pouco da história deste grande bispo da igreja. A história de Dom Mauro Aparecido dos Santos começou no dia 9 de novembro de 1954, na pequena cidade de Fartura, no interior de São Paulo. Ele se orgulhava da infância e pertencia a uma família muito religiosa. Eu tive a oportunidade de conhecer a mãe dele, quando a mãe dele vinha para Campo Morão. Então eu sempre acompanhava ela, às vezes ia buscá-la lá em Jacarezinho para poder trazer para Campo Morão, às vezes ela vinha e eu ia levá-la para lá. Então eu percebi assim que na família, a dona Madalena era uma pessoa muito religiosa. E depois os irmãos também, uma família de muita fé. Tive a oportunidade também de conhecer bastante uma irmã dele, a Maria José, que ele chamava de Zezé. E a gente percebe assim que era uma família que tinha muitos princípios religiosos. Em 1984, já no estado do Paraná, em Jacarezinho, Dom Mauro foi ordenado sacerdote, dando uma resposta ao chamamento de Cristo para uma vida consagrada. Na missão, como padre, ele foi reitor do Seminário de Jacarezinho, chanceler da Cúria de Ocesana, membro do Colégio dos Consultores da Diocese e parco da Catedral da Cidade. No ano de 1998, foi nomeado bispo coadjuntor de Campo Morão pelo Papa João Paulo II. No dia 27 de maio de 1998, então, ele foi nomeado bispo para Campo Morão, sendo ordenado depois em agosto, dia 14 de agosto de 1998. E a ordenação que aconteceu lá em Jacarezinho. E aí, então, ele vem para Campo Morão, assumindo a diocese, e ficando junto com Dom Virgílio, trabalhando ali quase um ano juntos, né? Aí, com a morte de Dom Virgílio, então, ele acaba assumindo a diocese como bispo titular. O trabalho de Dom Mauro era marcado por características que ele levava como pessoa. Tudo com muita humildade, cuidado e carisma, principalmente, e enxergar cada um de forma individual, assim como fez Jesus Cristo. No caso do Padre Adilson, foi Dom Mauro que o ajudou a descobrir sua vocação. Um dia, eu fui participar de um encontro que foi encaminhado pela minha paróquia, chamado TLC. E nesse encontro, participei lá e tal, e eu precisava voltar para Campo Morão. Só que era adolescente, não dirigia, e eu precisava de uma carona. E a coordenação do encontro, arrumou para mim essa carona. E, de repente, quando eu vou ver, era Dom Mauro. Isso foi em 99. E aí, então, Dom Mauro, dentro daquele carro, na hora que eu entrei, que eu vi que era o bispo, eu me congelei, né? E aí, a primeira coisa que ele fez foi olhar para mim, né? Nem perguntou o meu nome, como eu estava, nada. Na hora que eu sentei no banco do carro, ele olhou para mim, né? E olhou assim, nos olhos mesmo, né? E me perguntou, você nunca pensou em ser padre? Nem sabia quem eu era, nem sabia o que eu fazia da vida, né? Não sabia meu nome, não sabia nada do meu respeito. O que ele queria saber era se eu poderia ser padre, se eu queria ser padre. Aquilo, para mim, foi muito marcante, porque ele acendeu dentro de mim uma coisa que eu já carregava comigo, mas eu nunca tinha conversado com ninguém. Dom Mauro também foi bispo administrador da diocese de Humuarama, ainda no Paraná, em 2002. Foi vice-presidente do Regional Sul II, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, entre 2012 e 2014, quando foi eleito presidente do regional, onde permaneceu até maio de 2019. Dom Mauro morou em Campo Mourão até o dia 31 de outubro de 2007, quando foi nomeado pelo Papa Bento XVI arcebispo de Cascavel. Muito preocupado com os outros, Dom Mauro demorou a perceber que o corpo estava cometido com o coronavírus. Após presidir uma missa e os outros padres perceberem que ele não estava nada bem, o arcebispo foi encaminhado ao hospital. A doença foi confirmada e no local ele ficou internado por quase um mês, até ser recolhido para a vida eterna. Foi para o médico, o médico já fez os exames e falou assim, não, o senhor está com Covid e o seu estado não é nada bom. Então resolveram mantê-lo internado. E ali começou um tratamento no começo, como todas as demais vítimas, as coisas estão bem e de repente a situação dele foi se agravando, 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 precisou entrar com hemodiálise e por fim, no dia 11, ele não resistiu. Eu tive a oportunidade de ir lá no velório e chegar lá, uma das cenas que me chamava a atenção era ver que os fiéis que não podiam entrar na igreja, eles ficavam nas portas. As portas da catedral são de vidros, né? Então as pessoas iam na porta para poder, mesmo que de longe, poder rezar e fazer a sua última despedida. Dom Mauro teve uma vida muito próxima da comunidade, mesmo ocupando o cargo de arcebispo dentro da igreja. Tinha enraizado a simplicidade e vivia de forma profunda e verdadeira. Falava com transparência, sinceridade. Foram 67 anos de fé, sabedoria, dedicação, vocação e principalmente, transbordando amor mundo afora. Porque ele realmente era um pai para nós, né?